Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e agora tá decidido, tá? Semifinais do Campeonato Pernambucano. De um lado a gente vai ter Retro e Náutico, fazendo um revive aí dos últimos dois anos, onde teve aquela final, né, onde o Retro perdeu e o Náutico acabou se sagrando campeão pernambucano. Acho que foi com o Roberto Fernandes, inclusive, o técnico. Tinha o Lucas Perry, né, tinha o Jean Carlos, aquele time bem bacana do Náutico. E do outro lado a gente tem Santa Cruz Esporte. Santa Cruz que conseguiu ontem vencer o Central por 1x0, 2x0 na realidade, né? Acho que foi 1x0, foi 2x0, voei agora, acho que foi 1x0, né? É porque quando saiu o gol eu parei de assistir. E de quebra conseguiu a vaga para o ano que vem, calendário para o ano que vem. O Santa Cruz esse ano termina o Campeonato Pernambucano. Talvez possa ser os últimos dois jogos do Santa Cruz no ano. E depois só joga oficialmente, com o calendário de uma competição oficial. Se não criarem nada, se não acrescentarem uma vaga a mais para o Santa Cruz. Só joga ano que vem, tá? Só tem calendário ano que vem agora. Joga o Pernambucano, aí dependendo das situações e classificações agora. Pode jogar a Copa do Nordeste e pode jogar... E pode não, e vai jogar a Série D do ano que vem. Mas, falando diretamente da semifinal, esporte, Santa Cruz, Santa Cruz e esporte. Primeiro, vamos falar nesse vídeo aqui sobre os pontos desse jogo, o que a gente pode analisar desse jogo. E também falar de uma preocupação minha. Aí você vai falar, Luna, é besteira. Não é besteira, cara. De verdade, não é besteira. Inclusive, eu vou falar no final do vídeo que eu vou vencer um trauma desse jogo aqui. Eu vou explicar qual é o trauma. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui com relação a esse jogo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, tá? Porque a gente tá próximo de bater a nossa meta, cara. E é uma meta que a gente quer bater esse mês logo, né? De 66 mil inscritos. Nesse momento tá faltando 303 pessoas. Então, se você puder se inscrever, cara, eu vou ficar muito feliz porque é a forma de você estar ali ajudando a gente a chegar no final do ano na meta de 100 mil. É bem difícil, tá? É bem difícil porque nós somos um canal muito nichado. Falamos de clubes nordestinos, então acaba que a distribuição às vezes é menor. O interesse acaba sendo mais nichado, voltado aqui pro Nordeste. Mas a gente tem esse sonho, a gente tá trabalhando pra chegar nesses números. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Então é só clicar no botão de inscrever, já ajuda demais a gente. Vamos lá, falando aqui sobre os jogos, já tem data, tá? O primeiro jogo, o jogo de ida, Santa Cruz Esporte no Arruda vai acontecer dia 9, próximo sábado, às 4h30 da tarde. Dia bom, acho melhor do que o domingo, né? Porque aí o outro dia quem não trabalha tá de folga, vai descansar. Então acaba sendo um dia interessante. E a única preocupação aqui é o Santa Cruz organizar a vida dele com relação à logística. Porque se começar o jogo e ficar a torcida do esporte lá de fora, a torcida do esporte lá de fora, pode gerar um problema. Eu vou falar mais pra frente sobre isso, tá? E no outro jogo, o jogo da volta, né? Que o esporte pega o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Vai ser no dia 16, ou seja, no outro sábado, dia 16, às 4h30 da tarde, às 16h30. Então são dois jogos ali que o esporte e o Santa Cruz vão fazer no sábado, né? De 4h30 da tarde, sábado que vem agora, um pouco menos agora de uma semana, e depois no outro sábado. Dentro desse gap aí, dentro desse gap aí entre o jogo, essa semana e a outra, o esporte joga a quarta, né? Contra o treinão, desculpa. Contra o Autos do Piauí pela Copa do Nordeste. E possivelmente não vai poder poupar, né? Porque é um jogo fora, o esporte quer manter a liderança da Copa do Nordeste, então acaba sendo um desgaste maior. O Santa Cruz só tem isso pra fazer. Só tem agora o campeonato, tá tendo, né? O ano inteiro, tirando a seletiva da Copa do Nordeste, só tem o campeonato pernambucano. Vai ter um tempo maior pra se preparar. Falando sobre os times, tá? A gente precisa falar, a gente não tem como não falar isso. A disparidade técnica é muito grande, sabe? A disparidade técnica do esporte comparada à do Santa Cruz é muito alta, sabe? É muito alta. O esporte tem um elenco muito mais robusto, muito mais completo, de muito mais qualidade, de jogadores mais renomados, né? Quando eu falo renomados é comparando ao elenco do Santa Cruz. O Santa Cruz tem um time, sim, mais modesto, mas só tem isso pra disputar. Então, talvez, essa única opção que o Santa Cruz tem, os caras queiram fazer o máximo pra conseguir dar vida pra esse jogo, né? Enquanto o esporte tem o campeonato pernambucano, tem a Copa do Nordeste, ainda tem a Copa do Brasil, tem a Série B. Então, o esporte tem uma porrada de coisa pra tá jogando, né? Então, talvez isso possa ser um fator positivo pro Santa Cruz, mas a disparidade técnica ainda é muito grande. Então, o esporte, ele entra, sim, como muito, mas muito favorito. Dentro disso tudo, no meio tem um clássico, né? E é um clássico, realmente, que vai parar a torcida, vai parar a cidade. Depois de quarta-feira, quando entrar na quinta-feira, aí todo mundo vai começar a respirar e a viver esse clima de semifinal, que eu, particularmente, gosto demais. A resenha vai ser grande nos comentários, nos treinamentos, nas coletivas, ou seja, vai ter muita coisa que vai figurar essa semana. Então, é promessa, sim, de um grande jogo. E é o jogo que todo torcedor quer ter, né, cara? Com todo o respeito, mas o torcedor do esporte não queria jogar semifinal esporte e central. Até queria pela facilidade, né? Que seria bem mais fácil, tecnicamente. Mas, o que você quer mesmo é a resenha, né? Os clássicos, né? Então, a gente tem a possibilidade aí de ter um clássico das multidões, com multidões de verdade, porque se ontem teve 32 mil pessoas no Arruda, a tendência é que tenha muito mais no próximo jogo, dependendo da liberação do Corpo de Bombeiros. E se, e se, de fato, tiver, sei lá, 34, desculpa, teve mais de 35 mil, depois o Santa Cruz corrigiu. Mas, se tiver mais de 35 mil no Arruda, a torcida do esporte vai querer colocar 40 na Arena do Pernambuco. Então, vai ser a disputa. Disputa de tamanho de torcida, de compra de ingresso, de renda, de jogo, principalmente, do resultado. Então, vai ser uma disputa bacana, né? Minha preocupação pra esse jogo, e aí é onde eu entro da minha preocupação e do meu medo de verdade, são as torcidas organizadas. Porque, a partir de agora, eu acho que a PM já deve ter começado a fazer um estudo, se não começou, já deveria ter começado, um estudo de como deve ser feita essa logística dessas torcidas. Porque, de fato, se a gente colocar ali, que geralmente acho que é 10% da capacidade, né? Se a gente colocar ali que tenha 35 mil disponível, 35 mil, então a gente vai ter, no mínimo, 3.500 torcedores do esporte. Pelo menos, ingressos disponíveis pra torcida aí. E, óbvio, que como não tem punição, não tem controle, ninguém foi preso ainda, vai ter torcida organizada do Santa Cruz e vai ter torcida organizada do esporte. E essa é a minha grande preocupação, de verdade, é a segurança. Porque tudo o que eu falei aqui, nesse vídeo aqui, ele se torna irrelevante quando a gente chega na questão da segurança. E isso é uma coisa que tá me preocupando. E isso é uma coisa que eu estou tentando quebrar. Se você tem uma noção, eu trabalho com futebol diretamente aqui, acho que há uns... Desde 2020, então a gente tá em 2024, 4 anos. Mas eu acho que já fazem, mais ou menos, uns 12 anos que eu não vou... Deixa eu ver aqui, quando foi a situação do vaso sanitário. É 2014, né? Então, desde 2014, 10 anos, completou 10 anos, que eu não vou pra Clássicos. Acho que tem até mais um pouquinho, porque eu acho que já faz uns 2, 3 anos que eu não ia. Mas, assim, já faz mais de 10 anos que eu não vou pra Clássicos, por conta daquilo que aconteceu. Então, eu tô tentando trabalhar e policiar pra, pelo menos, no jogo da volta, o jogo na Arena de Pernambuco. E eu queria muito ir no Arruda. Eu gosto pra caramba do Arruda. Inclusive, o Arruda foi o primeiro estádio de futebol que eu fui. O primeiro jogo de futebol que eu fui foi no Santa Cruz. Santa Cruz e São Caetano, acho que em 1998. Não, acho que foi em 99, 98, 99. Foi mais ou menos isso. Foi o primeiro jogo que eu fui na vida, inclusive. Então, eu tô tentando trabalhar minha mente pra ir. Porque, realmente, é perigoso, cara. É perigoso. E, se pra mim, eu tenho medo, imagino pro torcedor ali que vai pra arquibancada. Porque eu não vou pra arquibancada. Mas, imagino pro cara que vai pra arquibancada, que vai pra geral. O medo é ainda maior. Então, cara, é um jogo importante. Um jogo que vai animar a cidade. Mas, eu vou ficar no pé disso. Pra que exista um sistema, realmente, visível de segurança. E que gere só o espetáculo. Que a gente tem um espetáculo. Tanto no estádio, quanto na rua. Porque as coisas que estão acontecendo são na rua. São na rua. Ontem, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu fiz um vídeo ontem aqui. Foi na rua. Entendeu? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas, é um jogo de fortes emoções, sim. Eu tenho esse medo, mas eu quero me atentar. A alegria de ver, mais uma vez, o clássico das multidões. Quero saber a tua opinião. Quem você acha que vence? Santa Cruz, Esportes, Esportes, Santa Cruz. Deixa aqui nos comentários. Quero saber a tua opinião. E, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.